Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jennifer Fernandes e para quem não sabe, eu me mudei aqui para Cascavel. Gente, essa semana fez um mês de mudança, nós morávamos no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto e estamos aqui em Cascavel, no Paraná. E eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês todo esse processo da nossa mudança, como foi, o passo a passo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o motivo de por que estarmos aqui. Quem não conhece, fica no oeste do Paraná, é bem próximo à Foz do Iguaçu e Cascavel é conhecida como a cidade da sogra. Não, brincadeira. Cascavel é conhecida como cidade dos negócios, pelo seu grande avanço aí no setor de agropecuária, setor atacadista. E aqui também fica o Alphacom, que é uma escola líder em aprovação de concursos públicos no Brasil. É uma referência no Brasil, né? Quem está nessa área de concursos públicos vai conhecer com certeza o Alphacom. E é sobre isso, né? O pontapé inicial que nos fez sair de São José do Rio Preto. O meu esposo, ele estuda para concursos tem algum tempo já e ele tinha uma grande vontade de estar vindo aqui para estudar no presencial. Muita gente me perguntou quando nós fomos sair de lá se só tem o Alphacom aqui, né? Porque a gente contou que o motivo era para o meu esposo estar vindo estudar e muita gente perguntou, ah, mas só tem aí em Cascavel, só tem lá essa escola, né? Esse curso. Sim, gente, o presencial é só aqui. Para quem tem interesse, tem online. Mas como eu disse, o Flávio tinha sempre vontade de estar vindo aqui para o presencial e foi isso que nos fez sair de lá, né? Um dos motivos. E não só isso, né? A gente sempre gostou, assim, de conhecer lugares novos, de estar aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Mas, de primeiro momento, isso não foi uma opção para mim, né? O Flávio comentou há uns dois anos e meio atrás, bem vago, assim, de mudança e não foi algo que estava em mente para mim, né? Mas há mais ou menos um ano e meio atrás, né? Nós estávamos conversando e esse assunto surgiu de novo, de mudança. Eu acabei falando assim, ah, por que não? Ele até rolou, assim, meio estranho para mim, não, você está falando sério? E eu falei, então... Foi espontâneo, né? Então nós decidimos começar a planejar, nesse mesmo momento da ideia, né? Da mudança. Eu tinha um caderninho sobrando em casa, né? E esses planos, né? O que estava na nossa mente foi para o caderno. E eu até tenho ele aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Ó, planejamento da mudança. Então começou como uma ideia num caderninho, né? E daí por diante a gente foi começar a nos organizar com relação a isso. Então, assim, a gente, antes de ter a data definida, nós adiamos duas vezes, né? Eu lembro que a gente queria ir num fim de ano e não deu, né? Por conta de vários motivos. E aí depois a gente acabou colocando para o meio do próximo ano, né? Que foi a data que a gente realmente veio. E durante esse tempo ocorreram vários imprevistos que se fosse ver não era para a gente ter vindo mesmo assim, né? Mas eu e ele conversamos e decidimos. Eu falei assim, se não for agora a gente vai ficar enrolando, enrolando, enrolando. E nunca vai ter o momento perfeito, assim, para ir. Então a primeira dica que eu quero dar para você que está querendo se mudar. Coloque uma data, né? Estabeleça uma meta, coloque uma data. E não existe plano B, tá? É aquele plano e pronto. Você tem que focar naquilo. O que eu falo que não existe plano B? Não é que se algo der errado você... Ah, eu não sei o que eu vou fazer mais. Não é assim. Se tiver um obstáculo no meio do caminho, que você ultrapasse, mude de caminho. Mas que todos levem para aquele destino que você está desejando. Nós morávamos num apartamento e a gente tinha um contrato. Então a gente precisava entregar, né? Esperar esse contrato vencer. E aí eu decidi, né? Ligar para a proprietária do meu apartamento. Uns dois meses de antecedência, né? Avisar ela que nós não íamos estar redondando esse contrato. E coincidiu de que ela também estava entregando o apartamento que ela morava. Porque ela estava construindo uma nova casa e precisava do nosso apartamento, né? E a gente acabou entregando num mês antes do prazo determinado. É só voltando ao caderninho. O que a gente marcou aqui? Eu até peguei para ler aqui, né? Nós começamos a marcar tudo o que a gente precisava fazer. Entregar o apartamento. Botar mudança. Pesquisar a escola para o Cauã. Pesquisar bairros, né? Bairros próximos ao Alphacompa. Quais são os bairros que são mais próximos ao centro. Pesquisamos também imobiliárias. Fomos marcando tudo isso, né? Data da viagem. Quantos quilômetros. Tudo marcado aqui nesse caderninho. A primeira coisa que nós fizemos, né? Foi cotar a mudança. Cotar o transporte. Caminhão de mudança e frete. E nós ligamos para quatro empresas, né? Que faziam o frete. Elas tiveram uma diferença entre elas, assim, de 200 reais. A mais em conta foi 3,700, se eu não me engano. E a outra 3,900. Então, ficava em torno de 4 mil reais para estar fazendo o transporte e a nossa mudança. E nós não tínhamos muitos móveis, né? Porque a gente morava com a minha sogra e tinha ido para esse apartamento, tinha apenas dois anos e meio. Então, a gente estava construindo ainda nossas coisas, comprando ainda móveis, mobiliando devagar o apartamento. Então, seria um caminhão pequeno e ficava em torno de 4 mil reais. Então, nós começamos a pensar na possibilidade de vender tudo e comprar novos aqui. A gente tinha essas duas opções, entre pagar a mudança, trazer tudo para cá, vender tudo e comprar novos. Que foi o que a gente decidiu fazer. Para a gente, não compensava. Primeiro que, se a gente fosse mudar num apartamento aqui, que foi o caso aqui que aconteceu, no dia que nós viéssemos, o caminhão teria que vir na frente, né? E nós seguindo ele. Chegando aqui, ainda teria que descarregar essa mudança. Não sabia qual o horário que, dependendo do apartamento que a gente escolhia, sei que poderia, né? Porque condomínios têm normas. Então, por todos esses motivos, a gente decidiu vender tudo o que a gente tinha e comprar coisas novas, porque é o que fazia mais sentido para nós. Então, a gente conseguiu vender, né? Nossas coisas. Já tinha compradores já. Então, a gente ficou com essa parte ok. E a maioria das coisas ficou assim entre a minha sogra e a minha mãe. E aí, assim que a gente entregou o nosso apartamento, foi para a casa da minha sogra ficar lá. A gente decidiu que a gente ia ficar na minha sogra até a data da mudança, né? Que daria aí quase um ano. E nós começamos, então, a pesquisar por bairro, né? Quais eram os melhores bairros aqui. Depois pesquisar casa ou apartamento. O que seria interessante para nós. Quais eram os valores diferentes, né? Porque cada cidade tem aí valores diferentes para casa ou para apartamento. E por escola, para o Cauã. Então, a gente começou aí a estar fazendo essa pesquisa. Eu entrava no Google todo dia, digitava, né? Escolas. Escolas no bairro tal. Depois de pesquisar o bairro. Imobiliárias. Marquei todos os telefones de imobiliária. E a gente entrava na OLX e olhava anúncio particular. Quanto que era, como é que funcionava. E aí a gente começou a pesquisar também vídeos no YouTube de tour aqui da cidade. E a gente achou dois canais, né? Um que foi o Dudan e depois o canal Baide. E a gente via vídeos deles, né? Andando aqui, tour na cidade e tudo mais. Para poder se familiarizar com o local. Conhecer, conhecer o centro. Conhecer as regiões que tem aqui. E nós decidimos, né? Que iríamos alugar através de uma imobiliária. Por conta da segurança que nos oferecia. Já que a gente não estava aqui na cidade para estar negociando direto com o proprietário. Nós preferimos alugar para a imobiliária. Tanto pela questão do contrato, né? Que tem fechamento de contrato à distância, assinatura digital e tudo mais. Então, nós decidimos que seria para a imobiliária. E tem uma outra coisa também que é bem importante para quem tem animal de estimação. Que é a questão da documentação. Nós temos dois gatos, né? E eles precisavam estar vacinados. E ter um atestado de saúde fornecido por um médico veterinário. Porque caso a polícia rodoviária te parar, né? Para que você prove que o gato é seu e que está tudo bem. Porque se não tiver, corre o risco de ter aí uma apreensão dos seus bichinhos de estimação. Todo o processo burocrático. Então, essa parte com a carteirinha e o atestado de saúde deles com as vacinas todos em dia, nós gastamos em torno de R$ 180,00 com a doutora lá de São José do Rio Preto, que já era veterinária deles. Ela fez tudo bonitinho para a gente para ficar mais tranquilo. Gente, eu estou olhando aqui para baixo porque aqui está a minha colinha para não esquecer de nada. Porque foi muito processo, né? Então, assim, durante quase um ano, né? Desde setembro de 2020, que foi quando a gente entregou o nosso apartamento, até uma semana antes da gente vir para cá, não tinha muito o que fazer. Era só ficar pesquisando mesmo, vendo, decidindo qual era o bairro, os bairros que a gente queria morar e anotando tudo, né? Escola, tudo. Tudo aquilo que eu já falei anteriormente para vocês. E, assim, né? Ansiedade a mil lá em cima. Esse processo, assim, de correr atrás da carteirinha, igual eu falei para vocês, de levar eles no veterinário, tem que ser feito com uma semana de antecedência, tá? Porque o atestado de saúde, se eu não me engano, ele é válido apenas por 10 dias. Então, se você fizer isso com um mês ou dois meses antes, você vai ter que fazer outro. Não vai valer. Então, tudo que a gente poderia fazer teria que ser em torno de uma semana ou 15 dias antes da mudança. Então, faltando apenas 15 dias para também não mudar, Então, eu entrei em contato com algumas imobiliárias, né? Perguntando sobre as casas, os apartamentos que eles tinham disponíveis. Perguntando também quais eram as formas, né? De locação aqui. Que é um ponto interessante de falar porque aqui em Cascavel, pelo que eu vi, tá? Com a imobiliária. Claro que você tem a opção aí de estar fazendo contrato particular, como eu tinha dito antes. Com as imobiliárias, às vezes, eles têm alguns tipos de contrato, né? Tem o fiador, tem o seguro fiança, tem o calção e tem o crédito pago. Aqui, o calção não é muito bem-vindo, digamos assim. Eu tô tirando essa conclusão pelo feedback que eu tive. Não quer dizer que é uma regra. Em São José do Rio Preto, lá na minha cidade, você tem a opção mais fácil de estar alocando com as imobiliárias de calção. Você dá dois aluguéis, né? De um a dois aluguéis, tem uns que faz até três adiantado no contrato e tá tudo certo. Aqui não. Aqui ainda, o mínimo do calção seria três a quatro vezes o valor do aluguel. Teve uma imobiliária que chegou a ser cinco vezes o valor do aluguel pra dar o calção e ainda dependia do proprietário do imóvel tá aceitando essa modalidade ou não. O crédito pago, pra quem não conhece, a plataforma Crédito Pago, né? Entra como sua fiadora. E como que funciona? Você tem que ter um cartão de crédito com um limite aí duas vezes aí o valor do aluguel, mais ou menos. Você manda seus documentos, seus dados. A plataforma vai analisar, né? Essa credora Crédito Pago vai analisar seus dados e ver se consegue aprovar ou não. Aprovando, você vai passar esse valor no seu cartão, que é como se fosse o calção. E aí você divide em quantas vezes eles estão disponibilizando lá. O seguro fiança é através de uma seguradora, né? Também depende de aprovação e tudo mais. E tem o fiador, né? O fiador que todo mundo conhece. Então nós escolhemos uma imobiliária, né? Nós fechamos com a imobiliária Valência. A gente escolheu o imóvel que estava disponível no site deles. E fechamos com uns 15 dias antes da mudança. Fechamos o contrato por meio de assinatura digital, tudo certinho, a distância. É a mesma coisa, a assinatura digital é válida, tá? Tanto como a assinatura autenticada em cartório. O valor também é praticamente o mesmo que você paga. O que acontece? Por que a gente decidiu fechar antes, né? Porque a gente queria vir e chegar aqui com tudo pronto. Já ter um local para ficar. Até porque nós temos o filho, né? Ficaria um pouco complicado, né? De não chegar aqui e não ter já um local pronto. Então nós decidimos fechar 15 dias antes do que chegar aqui na cidade e procurar. Que é uma opção muito válida, tá? Muita gente vem pra cá e faz isso. Espera chegar aqui, aí vai procurar um local. Às vezes a pessoa é solteira, né? Dividir aí um kitnet com alguém. Mas nós optamos nessa opção de estar tudo pronto quando chegássemos aqui. Tudo pronto assim, né? Em termos de já ter o local, tá? É só chegar aqui e ir lá no imobiliário e pegar a chave do apartamento. Então a imobiliária Valência cuidou hoje de todo o processo, né? Do contrato, tudo certinho pra gente. O que a gente precisou fazer? Ligar na companhia de energia aqui da cidade de Costavel, que é a Copel. E todo o processo de transferência da energia pra quem tá alocando um imóvel à distância pode ser feito também pelo site. Ligamos pra fazer o agendamento da internet. Nós deixamos pra fazer o agendamento da internet com 5 dias de antecedência da mudança. A gente entrou no site da NET e fizemos aí o agendamento pra no dia seguinte, tá? Nós chegamos aqui no dia 9 de julho e fizemos o agendamento da internet pro dia 10. Por que que eu fiz isso, né? Porque a gente trabalha com internet. Então eu dependo da internet pra trabalhar. Então quando eu chegasse aqui, essa internet teria que tá... Depois do apartamento era a segunda coisa que teria que tá muito bem assim já definido. Nós optamos em escolher a NET porque eu já tinha um contrato lá em Rio Preto com a NET. Já tinha contato, né? Sei da NET, assim, que é uma empresa no Brasil inteiro. Então foi uma empresa mais de confiança minha. Mas aqui em Cascavel tem outras empresas, tá? Tá super vaga. Tem a Oi. Assim, a NET aqui, em comparação com o São José de Rio Preto, eu achei aqui a qualidade um pouco menor. Eu tenho o mesmo tanto de dicas que a gente tinha lá, né? E aqui cai muito mais. Então nós passamos agora pro dia da mudança, né? Que foi... Nós nos mudamos num feriado, no dia 9 de julho. Feriado no estado de São Paulo. Porém aqui não. Taria tudo funcionando normal. Então esse foi um dos motivos que nos fizeram sair nesse dia, né? A gente não trabalhava no feriado. Então um dia antes, a gente abasteceu o carro. Ajeitamos todo o que coube no carro, tá? No porta-malas. Ficou muita coisa pra trás. Ficou umas quatro caixas. Tá lá na minha sogra agora. Mas o que coube, né? Nós trouxemos roupa, itens pessoais, assim, no porta-malas do carro. E uma dica que eu dou é ajeita tudo, né? Quem estiver vindo de carro, quem estiver fazendo uma mudança aí. Ajeita tudo, tudo, tudo. Não deixa nada, assim, pro dia. Porque é um pouco cansativo, né? Dormir mais cedo. A gente foi dormir mais cedo. Não dormimos tão tarde. E nós calculamos, né? Anteriormente. Já tinha definido a rota, tudo certinho. Colocamos no GPS. A gente sabia que ia ser nove horas e meia de viagem. Então nós tínhamos que sair às cinco da manhã. Até ocorrer uma atrasadinha. Saímos mais ou menos umas seis. E a gente fez mais ou menos quatro paradas no caminho. Quatro ou cinco paradas. Pra ir no banheiro, pra beber água. E depois, porque a gente estava com nossos gatos no carro, né? Então a gente precisava fazer essas paradas. Pra eles pararem, pra respirar. Pra não estressar tanto, né? Já que era uma viagem muito longa pra gente. Imagina pra eles. Então nós fizemos essas paradas pra que eles pudessem respirar um pouquinho. Abrir um pouco o vidro do carro. Soltar eles. Porque eles foram na caixinha de transporte, tá? O tempo todo dentro da caixa de transporte. Então nessas paradas a gente abria. Deixava eles circularem dentro do carro. Bebia uma água. Comia um pouquinho. Então foram paradas assim de dez minutos no máximo. Cada parada dez, quinze minutos. Outro ponto importante pra falar é sobre os pedágios, né? No caminho a gente pegou pedágios. Pegamos quatro ou cinco pedágios. Não me lembro. Um eu lembro que foi sete e alguma coisa. E os demais foram dezessete. E tinham mais três, se eu não me engano, fazendo ainda. Então o pessoal que por vir aqui pra Cascavel, né? Quem estiver assistindo esse vídeo e tiver a intenção de mudar aqui pra Cascavel. Aí meados do fim deste ano, ano que vem. Vocês podem pegar um pouquinho mais de pedágios do que a gente. Outra coisa que é muito importante falar é que imprevistos acontecem. E a gente pegou obras na pista que acabou atrasando um pouquinho o nosso caminho. Nós tínhamos definido sair de lá às cinco horas da manhã. Pra estar chegando aqui mais ou menos quatro horas da tarde, quatro e meia. Só que como eu disse, nós nos atrasamos, saímos às seis. E durante o percurso, né? Tinham várias obras aí no caminho. Maringá tinha uma que atrasou muito. A gente ficou uns 20 minutos parado ali na pista, né? No começo, na saída da cidade pra entrar na rodovia. Muito, muito, muito congestionado. Então isso acabou atrasando. Mais ou menos uma hora e meia o nosso percurso. A gente precisava chegar aqui em Cascavel antes das seis. Porque nós precisamos ir direto pra pegar a chave, né? Aqui do apartamento, na imobiliária, que fechava às seis. E nós chegamos aqui faltando dez minutos pra seis horas. Muito importante dizer isso, né? Pra quem tá de mudança, calcular bem o horário. Porque pode acontecer imprevistos no caminho e você pode se atrasar. Quero contar um pouquinho alguns perrengues que a gente passou aqui no primeiro dia. A gente chegou aqui no apartamento. Não tinha nada, nada, nada dentro do apartamento. Nós trouxemos um colchão inflável. Nós decidimos comprar um colchão inflável lá em São José do Rio Preto. E no primeiro dia foi assim que a gente se virou, né? Eu, meu esposo, meu filho e mais dois gatos num colchão inflável. Assim, nós optamos em trazer esse colchão inflável pra estar passando a primeira noite. Porque eu sabia que nós íamos chegar um pouco tarde. Não ia dar tempo de ir atrás de comprar uma cama no mesmo dia. Nem no dia seguinte, né? Porque, por sinal, nós vamos comprar uma semana depois. Veram, não tinha, né? No primeiro dia, dormimos aí sem banho. Então é isso, gente. Esse foi o processo aí da nossa mudança. Foi um pouquinho aí da história da nossa mudança. Essa semana fez um mês que nós estamos aqui. Graças a Deus, torreu tudo bem. Tem sido uma bênção. Tem sido maravilhoso. Espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém. Motivado você que está afim de mudar. Mudar de cidade. Que é possível, né? Você pode planejar. E não precisa esperar o momento perfeito. Que ele não vai existir, né? Mas tudo com um pouquinho de planejamento, tempo e paciência, você vai conseguir. E se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Ou quem sabe está gravando uma parte 2 aí do processo aí de como tem sido a nossa mudança, como tem sido a vida aqui em Cascavel. Deixa seu like, se inscreve no canal, que vem muita coisa ainda por aí. Beijo! Volte a sonhar, ouse realizar, seja livre e voe!